Opa, tios! Trazendo aí mais um episódio do mod Out of Dark, né? Essa parte, esse episódio, eu acho que vai ser o final aí. A gente vai levar todos os últimos adversários de uma só vez. Eu fiz muitos farms aí com vários adversários e consegui bastante carta. Os adversários que eu farmei primeiro aí foi o Anubis, né? Veio de bastante pra ele no início. Meu deck estava meio fraco pra jogar com o Anubis aí. Mas consegui ganhar dele umas 102 partidas no tech aí. Fiz também alguns poucos posts, mas só pra testar mesmo, não dá nada. Não. Eu concentrei minhas energias e minhas forças foi no tech contra ele aí. Consegui as cards de equipamento dele, bem bacana aí. E também, depois de jogar com ele, eu vim pro labirinto aqui, né? Pra essa mulher do labirinto aqui. E duelei com ela também mais de 100 partidas. Perdi bastante pra ela também. Ela é bem fortinha aí. Mas dá as megamorphs muito fácil. E aí as megamorphs dela e outras cartas aí, bem fácil. As cartas armadilha também, bem tranquila aí. Não foi difícil de ganhar as cartas, não. O problema todo é ganhar dela, né? Realmente aí é difícil é fazer o ranking até que chegar até no final dele. Mas deu certo aí. Na maioria aí, 102 vitórias. E consegui as megamorphs aí. Depois fui pro baita do Kaiba, né? O Kaiba o bicho pegou. O Kaiba aí não é fácil. 204 vitórias aí e 68 derrotas. Ele é terrível, né? Ele usa lá o obelisco, o deus que acaba com a gente é rápido. Mas eu consegui aí ganhar tudo que eu queria ganhar aí do Kaiba, beleza? Fiz o limpa nas cartas dele. Enchi meu baralho aí de cartas um pouco melhores. E também joguei contra o Pegs. O Pegs não vale nada no free do U, né? Velho Livro aí. O Pegs é um carinha comum. Ganhei aqueles cachorrinhos de lá, o Tom. Nem vou usar porque eu não tenho equipamento pra eles. Não adianta. E duelei um pouco mais. Foi com o Joey, né? Com o Joey eu fiz um pouquinho mais de duelos. Pra conseguir mais um dragãozinho daquele. Lorde, né? Que ataca três vezes. Consegui mais um, coloquei no deck. Agora o deck está dessa forma, né? Estou aí com os dragões que eu ganhei aí do Kaiba no Tech. Ganhei três desse dragão. Bem fácil também ganhar esse dragão do Kaiba. Basta fazer os rank com ele. O difícil é fazer o rank tech com ele. Ele acaba a partida de várias formas. Complicadíssimo. Estou só com um desse dragão que eu ganhei do Joey. O de olhos vermelhos, Ultimate. Estou aqui com esse dragão também que eu ganhei do Kaiba. Ele ataca aí duas vezes por turno. Coloquei ele no deck aí. O Lorde eu já tinha, que tinha ganhado do Joey. Ganhei mais um. Agora eu tenho dois. Essa bestinha que ataca duas vezes, né? Essa aqui eu ganhei do Anubis, né? Acho que foi do Anubis mesmo. Estou lembrado, mas acho que foi lá. A Chimera, né? Ganhei também aquele bichinho, né? Parece um porco aí. Esse Master de Oz, né? Ou Master de Oz, não sei. Esse Oz aí que parece um porquinho. Ganhei três dedos, mas só estou com um aqui no deck. Não quis colocar mais de um. E ganhei do Kaiba também o Obelisco, né? Essa carta é muito fácil. Poucos poucos que eu fiz lá. Ganhei uns três Obeliscos desse. Ele, bem fácil. Três ou quatro. Acho que eu fiquei com quatro no deck. Por resto, eu tinha quatro. Cai muito fácil o Obelisco. É uma carta difícil de dropar. A Crush Card que eu já tinha. Ganhei mais um punhado de Crush também do Kaiba. Que é bem fácil ganhar essa carta dele. As Raid é que eu já tinha, né? Ganhado o Mako. Essa carta eu também ganhei do Kaiba. É uma carta que não sai muito fácil. Consegui três dessa carta aqui com ele também. Essas aqui eu consegui com o Labirinto. Mas o Kaiba também dá essa carta. Para o resto, eu já tinha umas oito dessa carta. Muito fácil ganhar essa carta também. Essa daqui eu ganhei. Eu acho que foi do Labirinto. Mas o Kaiba, não sei se o Kaiba dá essa carta. O Kaiba, não. O Pegasus, né? Um deles dá essa carta aqui. Só que eu não estou lembrado mais. Esse aqui eu já... Não, esse aqui também eu ganhei do Kaiba, né? O Kaiba dá essa carta. Esse equipamento de dragão. Fácil ganhar esse aqui também do Kaiba. Usar o Apo, né? Ganhei também do Kaiba. Bem fácil também. O resto eu já tinha vários. Só pode colocar duas dessa carta aqui. As Mega Morphs, né? Que eu ganhei lá do Labirinto. Bem tranquilo, bem fácil. Esse aqui eu ganhei do Anubis, né? Dá essa carta bem tranquilo também. Bom, então o deck tá assim, né? Dessa forma aí eu vou tentar passar por todos os outros adversários que faltam aí. E tentar chegar até no final do jogo. Vamos ver. Vou perder algumas vezes. É claro. Não tem como não perder mais. Talvez sejam poucas as derrotas. Com isso, dá pra gente levar aí até o final. Vamos jogar aqui primeiro com os carinhas do deserto aqui. A gente largou eles aí. Não jogou com eles. A gente vai fazer esses carinhas do deserto. E vai tentar levar eles aí de boa. Beleza? Então vamos lá. Ver se não tá muito apelão. Se tiver muito apelão aí. As coisas ficam complicadíssimas, né? Tá. Vamos aqui colocar uma carta ali. E a rejeque torcer aí pra ele não atacar com tudo aí, né? Vim devagar, vem devagar, vem ali com uma carta embaixo, né? A gente vai fazer o seguinte. Já coloquei a rejeque no campo. Não é carta mágica. Eu vou ter que jogar umas cartas fora aqui. Porque aqui é o seguinte. A gente vai ter que atacar e levar dano, né? Ele tá lá com a carta. O círculo, né? O anel. Vamos lá. Ele vai vir poderoso ali. 5.400. Já vai atacar. Dá aquele dano gigantesco, hein? A gente aí. Tô aqui com o obelisco, né? Descartei. Joguei algumas cartas fora. De equipamento. Qual é o obelisco lá, né? O deus lá no campo, lá. Ih, vou passar a rejeque nele. Bom, finalizei ele aí. Tranquilinho. Vamos pro segundo aí. Meu deck está bem forte aqui agora, né? Vou perder um pouco menos do que eu perdi no início, né? Deck bastante aí. Competitivo pra essa parte agora. Agora os adversários vão ter um pouco mais de receio com a gente aí. Não vai ter aquela molezinha igual tava, não. Isso aqui já era também, né? Já atacou ali. Fez um ataque interessante. Vou usar aqui a chimera, né? Ataca duas vezes essa bestinha aí. Já era também. Acabou aqui para os carinhas do deserto. Bem tranquilo aqui. Nós fizemos os carinhas do deserto sem sofrer, né? Sem passar aquele perrengue que a gente passou. É melhor dedicar aos farms, né? Perder aí muitas horas farmando. Do que perder muito tempo tentando ganhar desses carinhas aí. É verdade. Não é só passar o rodo mesmo mesmo. Agora pra frente aí a gente vai perder bem menos. Ficou os carinhas da montanha, né? Fazer os carinhas da montanha também. Vamos ver se a gente consegue levar esses carinhas da montanha igual a gente levou ali os carinhas do deserto de uma vez. Se não der paciência aí, a gente tem que voltar. Vou colocar essa cartinha lá. Se ele varrer, ela acabou. Se ele não varrer também, acabou de qualquer forma. Né? Ele não varreu, acabou então. Não tem mais pra ele. Por quê? Porque eu vou equipar a chimera. Ela vai pra oito mil. Eu vou passar a rage aqui nele e finalizar com dois ataques. Tranquilo aí. O primeiro carinha da montanha também já passei o rodo nele. Já era aí. Vamos pro segundo carinha agora da montanha. Vamos ver se ele está mais poderoso do que o primeiro. Tudo aqui é questão de deck, né? Se a gente tem um deck legal, a gente consegue. Se a gente não tem um deck legal aqui nesse jogo, as coisas ficam complicadíssimas. Vou desarmar a armadilha dele ali, que eu não sou besta, né? Não era armadilha e agora ficou ruim pra ele. Ele tacou as espadas. Que merda. Carinha esperto. Carinha esperto ali, socou as espadas do campo. Eu vou colocar mais um anel desse aqui no campo e deixar ele vir com tudo ali. Ele veio. Ele vai ali, ele vai atacar com tudo. Ele já vai perder mil pontos ali. Estou com a hijack na mão. Isso aqui é interessante. Colocar essa hijack lá no campo. Deixa eu ver. Não, vou colocar mais um monstro no campo aqui. Vou jogar essa carta de montanha fora. Vou deixar meu monstro um pouquinho mais forte. Beleza. Campo de montanha. Ele estava lá com a carta lá, reverse trap, né? E já deu aquele dano. Dá bom que não era armadilha, né? Já perdeu mais mil pontos ali. Só tem mais uma rodada pra ele. E eu tenho duas cartas no campo. Agora não tem jeito mais pra ele. Acabou. Ele vai destruir uma das cartas ali, mas vai ficar na minha mão. Porque as espadas já eram. Então já eram. Acabou pra ele. Não deu pro segundo carinha também da montanha. Passei aí o rodo nele também. Agora a gente vai salvar, né? Esses dois carinhas aqui. E já ir pros carinhas do campo ali também. Tentar dar aquele jeito neles. Vou salvar aqui primeiro, né? E o negócio aqui é o seguinte, é fazer os adversários e já ir salvando. Porque a gente não sabe se a gente consegue aí vencer eles fáceis da próxima vez. Carinha aqui do campo de soja, né? Vamos ver aqui o primeiro aqui. Se ele é muito forte. Se ele está com aquele entusiasmo todo. Meu deck aqui não é um deck pra brincadeira. Lembrando que meu deck, ele é um deck pra chegar no final. A gente vai perder, mas a gente vai perder com dignidade. Sem sofrer tanto. Então aqui nós já podemos fazer aquele monstro aqui de seis mil, né? Com a fusão Weipo aqui. Se eu tivesse... Pera aqui. Não, hein? Dá pra gente finalizar aqui, ó. Tô fazendo besteira aqui, ó. Tô fazendo besteira aqui, ó. Tô fazendo besteira aqui, ó. Passar a chance aqui de terminar aqui com a Chimera, né? Eu estava querendo largar a Chimera. Ele aí ganhou força ali no campo. De capinha ali. Vamos agora enfrentar o poderoso. O mago que pura. Vamos ver se o que pura aí está valente mesmo. Ele está poderoso. Nosso deck aí é um pouco meio difícil pra ele aí, né? Para as tensões dele. Eu já podia colocar ali o obelisco com um ataque ali bom. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou virar o campo aqui pra prejudicar ele um pouquinho. E vou deixar ele vir com tudo. Nossa, fez um monstro aí de 5.800 aproveitando o campo de montanha, hein? Nossa, se eu não tivesse com o obelisco aqui, eu estava daquele jeito, né? Perdido. Mas meu monstro aqui agora é um monstro gigantesco. Tirou 2.000 só da presença dele. O campo já treme, né? O campo já vai lá embaixo. O inimigo é poderoso. Teria Passar a Rai Jack nele e finalizar. Ia brincar com ele um pouquinho aqui, mas não tem graça, né? Vamos brincar, não. Ia tentar brincar um pouquinho com ele aqui, mas vale a pena, não. Vamos logo acabar com isso, porque Bom, agora a gente já vai para as finais, né? Lá para o Parte final aí, mas Antes de ir para a parte final, a gente vai salvar aqui. Fazer aquele salvamento, né? Tranquilo aqui. Bem suave. Sair. E vamos ali na cabaninha onde a gente pegou o mapa. Dizem que é bom a gente dar uma passada aqui, né? É mesmo? Pessoa que acompanha os vídeos aí. Esqueci o nome dele aí, mas ele deu ideia de que Dá uma passada aqui, dá uma duelada com ele, né? Fazer um teste aqui que esse carinha está aqui. Então, para não pular ele. Então, eu vim aqui A duelar com esse aqui. Vamos ver o que ele tem aqui. Se ele vai colocar ali Alguma coisa que Já passou a pena Não quis atacar Se tivesse equipamento aqui De qualquer forma, iria acabar aqui. Se não tem equipamento Vou brincar com ele um pouquinho aqui. Vou colocar outra armadilha Se ele usar o Divin, né? Com ele ali 5.700 só Bom, agora acabou. Agora é só juntar aqui Esses dois A chimera Atacar ele com a chimera aqui duas vezes E já era também. É um adversário aí que Por enquanto, né? O pessoal fala aí que ele não é forte, né? Vai ficar forte Então, bem fácil aqui Só vim aqui mesmo Brincar um pouquinho com ele aqui E Já era, né? Agora sim Nós podemos aí Ir pra parte final Agora que o bicho vai pegar mesmo A Disney, né? Diz aí que o bicho pega Agora é na parte final Vamos ver quantas vezes A gente vai precisar Agora é a parte final, né? Agora é que separa aí Como se diz Os homens dos meninos, né? Os homens dos ratos Agora o bicho vai pegar aqui Só chefe Uma sequência de grandes chefes Poderosos Com cartas aí Muito poderosas De nível muito alto aí E de qualquer forma Ganha da gente A gente vai tentar fazer todos aí Sem perder Até porque não pode perder Se perder A gente volta aqui no início de novo E não é agradável Então Fica num eterno loop Não consegue sair de jeito nenhum Então A gente tem que realmente aqui A ganhar A mão aqui não ajudou, né? Já não veio aquela mão legal Já veio ele faltando cartas Vai tentar Levar aí Assim mesmo Então vamos Fazer nosso monstro aqui Jogando no campo Destruir a carta dele ali Que deve ser poderosa E é Exódia Só Já veio com a carta Rejeque ali Já passou na gente Tá aqui com o Obelisco, né? Podia jogar lá Mas eu vou equipar essa bestinha Vou atacar ele lá Que é mais interessante Duas vezes E acabar logo com isso O Obelisco ali também é muito bom, né? Aqui a gente só pode colocar um Obelisco No deck Podia colocar uns três aí Tava Bonito Na fita Como se diz Tava feito O próximo adversário aqui Torcer pra que ele venha sossegado Tranquilo Suave Colocar essa carta aqui lá E torcer aí Pra que ele não varra ela Se ele varrer é melhor Mas ele não varra Ele veio me apacou E já vai Perder a partida Porque eu vou levantar aqui A chimera, né? E vou colocar no campo lá E passar a crush nele E tirar aqui Os pontos de vida dele Beleza Já foi Agora no próximo adversário Eu acho que eu vou tirar Umas cartas montanha ali Não tá me ajudando em nada, né? Essa montanha aqui Mas não tá me ajudando Vou tirar as cartas montanha E vou colocar aqui Mais vírus, né? Já que Essas cartas montanha Vou deixar Só uma montanha Colocar aqui Deixa eu ver aqui O que que eu vou fazer Eu acho que eu vou colocar Mais um gatinho daquilo, né? Mais uma bestinha de Monstro, deixa eu Vou colocar mais um mostrinho Os, né? Mais um os lá E vou colocar Lá embaixo Mais embaixo aqui No way Tipo, já tenho Aqui Não Não Acho que eu vou colocar Uma pena, né? Precisa de uma pena Às vezes aí, né? De vez em quando Aqui eu vou deixar Aqui eu vou tirar Aqui também, né? Armadilha demais Aqui agora Não vai me ajudar, viu? Armadilha demais Agora não vai me ajudar Colocar isso aqui Vou tirar mais uma armadilha Tirar mais uma armadilha Deixa isso aqui Dessa forma Colocar mais um monstro aqui Colocar mais um monstro Colocar mais uma bestinha aqui Colocar mais uma besta Mais um os Pra frente Eu preciso de monstros Cartas armadilhas aqui Não sei Eu já vi isso aí Pessoal Fala que tem alguns monstros Alguns adversários Que as cartas armadilha Eles não caem nelas Aqui eu acho que é isso Aí eu já vi Varril ali Bom demais, né? Aí ele entregou a paçoca Vê que não caía na armadilha Aí ele entregou a paçoca Aí não Não era bem isso, não Mas Ele fez, né? Fazer o quê? Bate palma Segue em frente Vamos embora, né? Para o próximo Pegou o negócio aí Bem fácil aí Agora Esse camaradinha Marim Marim também Nós já encaramos Lá atrás Tomara que ele esteja fraco aí Esteja bem Camarada Guave Faça besteira Parte muito difícil aqui Essa parte final, né? Os adversários são muito fortes Bom Se ele Qualquer coisa que fizer aqui Ele vai perder Nossa Que ataque Poderoso Ele perdeu aqui Ele não aumentou os pontos dele Tem alguns adversários Que aumentam os pontos deles Eu já vi Tem uns vídeos aí Os adversários desses aí Que aumentam também Os pontos Então já Deu uma olhada Uma pesquisada aí Nesses adversários Tudo aqui da frente Aqui Mais ou menos O que eles estão Fazendo aí Mas Isso aqui é sorte A gente tem que sair Com a mão aí Que ajuda Se não sair com a mão Que ajuda A gente já era Não adianta nada Não adianta nada Você saber jogar Você ter um deck aqui Cartas Poderosas Porque se elas não saírem A mão não ajudar Tudo conspirar A nosso favor Ele perde Isso acaba com a gente Rapidão Não dá nem pro cheiro Vai Colocar esse lado do campo E ver o que ele vai fazer ali Já veio de carta mágica Também É um espertalhão A gente vai atacar ele Porque a gente não é bobo Só que antes Aqui a gente pode livrar De algumas cartas Eu tô com Carta demais aqui Que dá dois ataques Né Peguido Bom O que eu posso fazer aqui Viu Eu acho que vou Conservar o meu dragão Que ele é um nível Mais alto Eu vou jogar Essa bestinha lá Pra desarmar Armadilha dele Se for armadilha Já desarma De uma vez Aí já tira O anel de lá Porque esse anel Da destruição Ele é perigoso Sacou com um dragão Só ali Ó Dei muita sorte aqui Bem Sorte aí Passar Reject E ataca Duas vezes Cinco mil ali Agora sim Passar Reject E finaliza E finaliza Que eu errei Na outra Era pra colocar A carta Que ataca Duas vezes Eu coloquei O Oz Né Tá Pode errar Aqui não Se errar A gente A gente é A gente é Punido Eles punem com força Aniversário esquisito Aí parece Aquelas Desenha do Homem-Aranha Né Então Meu Deus Nossa Aqui não Desse jeito Não Desse jeito A máquina Derruba A gente Não Não Assim não Assim é Crime Contra A gente Tem que jogar Fora Não tem Outro Jeito Tem que Abrir Espaço Para sair Cartas Melhores Se eu não tiver Cartas melhores Não tem como Passar Vou colocar Até em Defesa Porque a mão Não ajudou Ele veio com Uma carta Muito poderosa Deu um dano Muito sinistro Nos meus pontos 6 mil Vamos ver que Que monstro Que é aquilo Ali Ele está No astro Ali De Vênus Ó Carta Que tira Dois pontos De vida Da gente Ainda Infelizmente Acaba com a gente Colocar outra Dessa Aí já era Nossa Que que é isso Vênus Lua ganha De Vênus Eu não tenho Lua Tem Vênus Também Ali Fator Bom Vou colocar Todos os equipamentos No meu monstro Ali E seja O que der Vamos fazer o que Não tem outro jeito Provavelmente ele vai usar Rijack Usar alguma coisa Ali Tirar meu monstro Mas Eu não tenho o que fazer Aí colocou outro Tirou mais 2 mil pontos Meu O cara Aí é É Poderoso Passei por ele Foi na base Da sorte Tem agora o próximo Ainda tem mais um Ainda Terrível Terrível O cara É forte Demais Tomara que o baralho Ajude Porque se não ajudar Aqui também Estou vendo que A viola Está em cacos Como se diz Em pedaços Mão Mão Não veio Boa A mão Veio horrível Até vou jogar Tudo fora Aqui Porque Infelizmente Eu preciso De alguma coisa Que me ajude Provavelmente Eu vou tomar Um dano De 2 mil Quer ver Não Eu não Vem Vai Ah que fraco É isso É possível É alguma coisa Errada Aqui O cara Vem só Com uma Card De 4.350 Aí vou jogar Essa pena Fora Acho que vou jogar Até esse anel Fora Para abrir Espaço Aqui Quem sabe Na próxima Vem alguma Coisa melhor Ainda Bom Eu vou atacar Porque Não sei o que Ele vai usar Na próxima Bem fraco Uá Faco De novo Uai Eu achei Que perdeu Assim Desse jeito Estou desconfiado Que ele perdeu Achei Que ia dar Mais Calça Aqui Vá Aí não I Bom Achei que eu ia ter Mais trabalho Aqui na parte Final Ia repetir Algumas partidas Parece que não Vou salvar O jogo E a gente Chegou na final Aqui Vá Só isso Beleza Dá um número Que não serve Para nada E Pronto A gente vai Ficando por aqui Também A gente acaba De chegar Ainda no final Do jogo Eu acho Que ainda tem Mais um adversário Que a gente Tem que fazer Mas eu vou Trazer esse Próximo adversário Para completar Todo o mapa No próximo Vídeo Se você ainda Não for inscrito No canal Se inscreva Não esqueça De deixar O like E assim Nós chegamos Ao final Do jogo O último chefe E não é bem O final A gente tem Que habilitar Um chefe Que ficou Faltando No nosso Duelo Livre A gente tem Que encarar Ele ainda Tem que Umas paradinhas Para fazer Lá dentro Ainda Um seguidor Do canal Deu essa dica Para a gente E a gente Vai fazer O próximo Adversário Para completar Todo o Free Duel Um jogo Bem complicado Bem difícil Deu muito trabalho Tive que farmar Bastante Até o próximo Vídeo